Boa tarde a todos, estamos aqui na Avenida 2, com a Rua 57, estamos observando a obra que eles fizeram a metade da pista e a outra metade está sem asfalto. Olha só como os carros passam, eles saem da mão deles para ir para a mão, a contramão para poder passar no asfalto. Por que que, já que iam parar a obra para a eleição, por que que não terminaram pelo menos completar a pista, na mesma altura, que está o outro asfalto? Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu Azul, imagens de Beto Silva. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu Azul. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu Azul.